Olá, gente! Olha aí! Vamos embora! A reflexão de hoje! Vamos embora! Muito obrigada a todos vocês, tá? Comenta, compartilha esse vídeo, assista até o final! Vamos embora! Olha aí, no livro, tá? No 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, Estejam vigilantes! Mantenha-se firme na fé! Seja um homem de coragem e seja forte! Amém! Vamos ser vigilantes! Gente, não vamos perder nossa fé! Crie em Deus! Porque na casa do meu pai há muita morada! Ele é soberano, o Senhor da glória! Ô, glória! Vamos embora! Vamos ter fé! A fé move montanha! Sem fé é impossível agradar a Deus! Louve ao Deus da glória! Louve esse Deus tremendo! Tem providência chegando! Eu creio em nome de Jesus! Tira a inquietação! Tem providência chegando! Acalma o coração! Tem providência chegando! Remova a preocupação! Tem providência chegando! Chegando, chegando, chegando por aí! Tira a inquietação! Tem providência chegando! Acalma o coração! Eu não sei como vai chegar! Eu só sei que é Deus quem vai mandar! Só basta você ter fé! Amém? Muito obrigada a todos vocês! Comenta, compartilha! Muito obrigada, gente! Sorria! Jesus te ama!